Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita rápida, gostosa para o seu almoço ou para a sua janta. Bora lá. Pessoal, aqui eu tenho dois quilos, né Al? Dá um oi para a galera aí. E aí pessoal, beleza? Dois quilos e setecentos. Dois quilos e setecentos de? Minhão suína. Aqui eu já temperei, tempero a gosto, porque essa receita é prática, é vapit vupti. Bora fazer. Aqui eu temperei com limão, aquele temperinho de carne que nós fizemos no nosso canal. E aí pessoal, eu coloquei limão também e um pouquinho de óleo, tá? Um fio de óleo. Aqui pessoal, eu já passei primeiramente aqui na farinha de rosca misturada com farinha de trigo. Só que é assim, só um pouquinho de farinha de trigo e mais farinha de rosca, tá? Aí você passa primeiro ele aqui, ó. Vou fazer um para vocês verem. Passa ele por aqui primeiro. Aí a gente passa no ovo batido. Eu coloquei também alho com aquele tempero de alho que a gente fez com sal. A lata do nosso filho. Aí você zimpana de novo, tá vendo? Aí é só fritar no óleo quente, ó. Olha que maravilha. Tira aí, ó. Top, hein? Vai tirando aí. Tira aí um, óleo. Pessoal, fica solto. É rápida essa receita. Olha que delícia. Faz aí pro seu almoço que é de soribola, ó. Pote de marão. Nossa, mas isso aqui? Delícia. Óleo, óleo. Gente, faz aí, hein? Mostra aqui. O Ismael que vai gravar agora, pessoal. Fala, galera. Aqui, ó, eu já tô terminando, então, de fazer. Eu vou tirar eles. Olha que bonito ficou. Olha que maravilhoso. Top. Eu tava uma receita aí por fácil. Fica uma delícia. Se você depois quiser colocar aqui um queijo, um resumo pra derreter e colocar o molhinho vermelho, vai ficar top. E aí eu vou aproveitar e vou gravar aqui pra vocês uma caipirinha ultra rápida, vem aqui, irmã. De polpa de caju, tá? Ó, então, pra deltar aqui, eu dei um corte. Aqui eu estou utilizando duas polpa, tá? Pra ficar bem top a nossa caipirinha. Gente, faz aí que é show, hein? Vocês vão colocar aqui açúcar a gosto, tá? Aqui eu estou colocando quatro colheres de sopa de sobremesa, depois a gente vê se precisa mais. Eu vou colocar um pouquinho da pinga, vou dar uma macerada aqui, tá? E depois a gente vai acrescentar gelo. Olha só. Aqui, ó, coloquei mais duas colheres de sopa de açúcar. Aí vocês vão ver o doce a gosto, tá? Vocês vão colocar um tanto aqui, mais ou menos 100, 150 ml de pinga. Ou de vodka, ou de urupinga. Fica uma delícia. Dá uma boa mexida. Vocês vão experimentar o doce. E colocar gelo e servir. Quem quiser colocar aqui suco de um limão ou meio limão, pode pôr. Que vai ficar muito bom também. Aí fica a critério de vocês. E aí é só servir a galerinha. Fica top. Pra gente acompanhar aqui, ó. O nosso... Como que fala, não? Filé mignon, né? Filé mignon suíno. Pessoal, faz aí que é show, hein? Fica top. É uma receita rápida, fácil. Fica muito bonito e muito gostoso. Olha que show. Pessoal, ó. Show de bola. Aquela porção de filé mignon suíno empanado. Pra fazer aquele deguste pra galera. Né, Alá? Vem cá, Alá. Vem cá que você é o cara. Ó, pessoal. Com aquela 51, aquela caipirinha de caju. Com a polpa de caju que a gente fez. E com um toque de limão. Ficou show. Gente, faz aí. Show de bola, hein? Nada melhor, né? Delícia, hein? Então, agora partiu. Vamos comer, pessoal. Gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo com essas delícias aqui, ó. Pra vocês. Pessoal, faz aí que é top. Falou, galera. Beijo.